O que é o privilégio? Você acha que é privilégio morar no país que mais me mata? Você acha que é privilégio ter 35 anos de expectativa de vida? Eu tenho 18. Ou seja, já vivi mais da metade do que esperam que eu viva. Você acha que é privilégio ser rejeitada no emprego por ser quem você é? Você acha que é privilégio ser gravada enquanto você é espancada até a morte e depois ser carregada num carrinho de mão? Eu passei 16 anos da minha vida tentando descobrir quem eu era. E agora que eu sei, você vem me dizer quem eu sou? Minha sorte foi ter o apoio da minha mãe. Porque se dependesse de você... Provavelmente eu estaria me prostituindo agora pra sobreviver. O fato de você negar a minha identidade Machuca. Machuca muito. É você dizer que eu não existo. Que a minha morte não importa pra você. Eu sou mulher sim, pai. Eu sou mulher sim, pai. Eu sou mulher sim, pai. Eu sou mulher sim, mãe. É você dizer que eu não住o. E aí, eu sou mulher sim, pai. Eu sou mulher sim. O que é isso?